Oi meu povo, oi meus alunos, minhas alunas queridas. Então, vim aqui hoje ensinar a vocês como que vocês vão tirar o certificado de vocês depois de vocês terem concluído o nosso pacote, né? Então, eu estou aqui na área de estudo do pacote 1, tá? Mas é a mesma coisa para o pacote 2, tá bom gente? Então, eu vim aqui ensinar e eu vi que vocês estão com muitas dúvidas de como fazer isso, né? Então, eu vim aqui ensinar a passar para vocês isso, tá bom? Mais um videozinho para a gente aí aprender como fazer, né? Aí, que a gente vai postar aqui no mural, aqui no dicas, né? Perguntas de alunas, né? Então, aqui no Facebook, no nosso grupo aqui do Face. Então, primeira coisa que você vai fazer é cada vídeo que você assistiu, você dá marcar concluído aqui, tá? Ó, cada um que vai indo, essa bolinha aqui vai dando a porcentagem aqui de quantos vídeos você já viu, já assistiu, né? Quantos que você já concluiu. Aqui eu já concluí alguns, né? Para demonstração para vocês, né? Mas cada um que vocês vão, ó, que vocês vão assistindo, vocês dão como concluído aqui, tá? Ó, ou aqui, ou direto aqui, né? Ou direto aqui, ou aqui, né? Aí vocês dão como... Isso não quer dizer que vocês não vão conseguir assistir o vídeo novamente. Vocês vão assistir o vídeo. Aqui vai ficar para vocês, que vocês têm acesso a dois anos, tá? A conta da data da compra. Então, ó, concluído. Vocês dão como concluído. Todos eles aqui, né? Tem que estar verdinho aqui, tá? Tem que estar em verdinho aqui. Para daí vocês conseguirem tirar o certificado de vocês. Ó, concluído. Concluído, ok? Vamos lá em cima. Então, 26 módulos, 26 aulas completas, né? Então, vocês vêm aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, onde tem um troféuzinho aqui. Vocês vêm aqui, cliquem aqui. E aqui já está o certificado de vocês. Olha aqui. Aí vocês vão copiar o link, né? Para postar nas redes sociais de vocês, né? Caso vocês queiram postar lá no site de vocês, vocês podem copiar o link. Ou imprimir já direto, né? Para vocês modular e colocar no ateliê de vocês ou na loja. Ou faz o download, né? Fazendo o download aqui, ele vai salvar aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó, e salvem ele na pastinha aqui de vocês, né? No documento de vocês. Vai estar ali salvo para vocês, tá? Vai estar ali. O seu certificado vai estar salvo no computador de vocês para a hora que vocês quiserem imprimir. Tá bom, gente? Foi isso, gente. Eu queria mostrar para vocês como que vocês chegavam até no certificado. Como que vocês conseguiam, emitiu o certificado de vocês, tá bom? É direto aqui na área de estudo de vocês. Depois que vocês marcam todos os vídeos como concluído, vocês vêm aqui. E aqui já está o certificado de vocês. Que vocês têm a opção de copiar o link e colocar nas redes sociais ou no site de vocês. Imprimir diretamente, né? Para vocês enquadrar e colocar no ateliê de vocês. Ou download para o computador de vocês. Tá bom, gente? Espero ter gostado. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês aí. Beijos. Até a próxima.